Olá, vamos aos destaques da semana aqui na Câmara? A pauta do plenário vai ser definida em uma reunião de líderes na terça-feira. Entre os projetos que podem ser votados está o que propõe regras de adequação para o funcionamento de casos de show, uma proposta que nasceu depois da tragédia na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Outro destaque é o projeto que torna mais simples o processo de adoção de crianças. E pode ser votada ainda a proposta que aumenta as restrições para a escolha dos diretores de fundos de pensão de previdência complementar, ligados recentemente a escândalos de corrupção. Medidas provisórias que estão em análise nas comissões mistas podem chegar à Câmara esta semana. Se isso acontecer, as MPs serão a prioridade do plenário. Na reunião de líderes de terça vai ser discutida ainda a instalação das comissões permanentes. Por enquanto, a movimentação no corredor das comissões fica por conta das comissões especiais que seguem funcionando. São três audiências públicas da Comissão Especial da Reforma da Previdência e mais três da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. A reforma da Previdência acaba ainda esta semana o prazo para apresentação de emendas ao texto. Tudo isso você acompanha aqui com a gente pela TV Câmara e pelo canal Câmara dos Deputados no YouTube. A gente te espera. Para você uma boa semana. Tchau. TV Câmara. Aqui tudo é política. Tchau. Tchau.